Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão certinho? Tudo bem? Vamos começar a falar desse Atlético Inter, né? A gente vem numa sequência complicada, assim, né? A gente vem numa sequência de enfrentar São Paulo, de enfrentar Flamengo, de enfrentar Ceará, de enfrentar... Enfim, agora é o líder internacional, time que vem de nove vitórias seguidas. Vocês sabem a dificuldade que eu venci de nove vitórias seguidas. E estão prontinhos pra comemorar mais um título depois de, porra, 79? 40 anos, 42 anos, sei lá. Espero não ter errado na conta e passado essa vergonha ao vivo. Mas vai ser um jogo muito complicado, vai ser um jogo muito difícil. E o Atlético, ao longo do tempo, ficou marcado por ser o clube da renovação, né? O clube de ser o primeiro a fazer um monte de coisa. O primeiro a ter arena, o primeiro a, enfim, lutar contra a Globo por essa questão de direitos de transmissão e tudo mais. Então, é um time que tem essa marca de ser um clube inovador. Primeiro a usar aspirantes no campeonato estadual. E o Atlético vai ter que ser inovador, bicho. O Atlético vai ter que ser inovador. Óbvio, não vai ser a primeira derrota do Abel Braga, mas vai ser o primeiro time a ganhar desse inteiro embalado, se conseguir os objetivos nessa quinta-feira. Porque se a gente for levar em consideração, assim, era um Inter estraçalhado. Era um Inter estraçalhado. Saiu o poder, eliminado a Copa do Brasil e da Libertadores em sequência. A confiança do time estava lá embaixo, a moral do elenco estava lá embaixo, protesto de torcida. Ninguém acreditava que o Abel ia fazer porcaria nenhuma. Mas aí começou a fazer a parada que mais soluciona o problema na história do futebol mundial, que é vencer. Ninguém resolve um problema melhor do que vencendo. Vencer, o torcedor fica mansinho, o elenco ganha confiança, o treinador vira o melhor do mundo, a imprensa começa a ficar do seu lado, né? E o Inter foi vencendo, o Inter foi conquistando, o clima do Inter foi melhorando. Vencendo até o Grenal, pô. Os caras venceram o Grenal, os caras não ganham o Grenal. Então, se a gente olhar para o outro lado, a gente vai ver um Inter louco para levantar essa taça depois de não sei quantos anos. Vai ver um Inter super motivado, vai ver um Inter com clima maravilhoso, vai ver um Inter super confiando em si, vai ver um Abel Braga com o peito estufado falando o jogo inteiro e tudo mais. A gente vai pegar um adversário grande, cara. A gente vai pegar um adversário grande. Talvez o Inter que a gente enfrente nesse campeonato brasileiro seja menor, menor assim que eu falo, de características e qualidades e confiança e peito estufado do que o Inter da Copa do Brasil. O Inter que a gente passou em cima da Copa do Brasil. Que acabou sendo campeão, obviamente, é sempre bom lembrar. Os caras são nossos juízes, né? Mas como combater um time assim que está com a moral lá em cima, está com confiança, está jogando muito bem? Eu fui estudar o Inter, cara. Fui review jogos contra o Bragantino, contra o Botafogo, contra o Grêmio mesmo. É um time que é difícil você tirar um defeito. É difícil você tirar um defeito. Porque é um time que se entende muito bem e se entende nas suas limitações. Algo que eu acho que é até coerente com o Atlético. É até semelhante com o Atlético. Ninguém espera que Rodinei Moisés seja o Carlos Alberto Torres e, sei lá, o Roberto Carlos. Mas esperam força física, esperam marcação, dupla de zaga impecável. Os caras costumam dar mole na transição e o Atlético precisa ficar muito ligado nisso. Mas sem o Carlos Eduardo vai ficar difícil. Espero que a gente consiga o poder de suspender ali a posição mais absurda do mundo. Eu estou gravando esse vídeo meia-noite, 57, no dia 3 do 2 de 2021 e até agora o Carlos Eduardo não joga. Então seria muito importante a gente ter essa arma de contra-ataque. Sabe? Muito importante. Porque, querendo ou não, cara, o jogo é importante pra gente. Mas é importante pra cacete dos caras. Os rivais dos caras lá vão pegar, acho que, Flamengo e sei lá quem. Flamengo e Vasco e Galo e sei lá quem, Galo e Goiás, assim. Sabe? É um nível de confronto completamente desnivelado, né? Os adversários ao título pegando times de um nível, o Inter pegando times de um outro. E times que ajudaram o Inter a abrir essa vantagem. Se não fosse o Atlético, tirando o ponto do São Paulo, se não fosse o Atlético tirando o ponto do Flamengo, talvez o Internacional não seria livre. Ou, pelo menos, não teria uma vantagem de, pelo menos, poder tropeçar em um jogo, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente pega um Inter muito confiante, é um Inter que vai estar olhando ali no blogosport.com pra ver os resultados dos outros jogos. Mas se a gente já falou de Inter, acho que já falou de Inter demais, vamos começar a falar de Atlético aqui. Porque como enfrentar um time assim? É tentar dar um nó na cabeça dos caras. É tentar bater o desespero na cabeça dos caras. E os caras estão muito bem mentalmente, assim. Eu acho que em todos os jogos, todos, sem exceção, eu vou falar isso aqui, é muito importante o Atlético abrir o placar. Se o Atlético sair atrás contra o Inter, vai ser muito complicado empatar, porque o Inter se defende bem, porque o Inter explora muito bem os espaços. Então, abrir o placar é essencial. Essencial. Se o Atlético quiser sonhar com algo maior, além do 0x0, de um empatizinho, que vai botar o Atlético numa situação ruim. Se o Atlético ganhar, vai estar grandão na briga pela Libertadores. Vai estar dependendo desse Santos, Corinthians aí, que é um jogo que ainda vai acontecer no dia 17, mas vai estar grandão na briga pela Libertadores. Mas se empatagem enfraquece, enfraquece muito, aí vamos pensar em sul-americano. Mas beleza, a gente tem essa pressão também, assim como os caras, acho que pra maioria dos times agora, todos os jogos são jogos importantes, sabe? A gente não vai ter um time que vai falar assim, esse aí não tá brigando por nada. Seja pra não cair, seja por uma briga pela Libertadores, seja por uma briga pelo título, seja por uma briga pela sul-americana. Todo mundo ali tá lutando pelos seus objetivos. Mas beleza, você vai pegar um time mentalmente muito forte, e como se desestabiliza um time mentalmente muito forte? Picotando o jogo, picotando o jogo, sabe? Já falei de sair na frente, é importantíssimo, mas o Palmeiras fez super isso com o Santos na final da Libertadores, picotou o jogo. O cara vai passar de você, falta. O cara vai te driblar, falta. Sofreu uma falta, um minuto no chão. Queima a bola no primeiro tempo. Queima a bola no primeiro tempo. Sabe? Porque aí já vai bater o nervosismo. A gente não vai conseguir o resultado aqui, o time dos caras é chato, a gente não tá conseguindo. E o Inter não é o time que mais produz na face da terra. Longe disso. Acho que o Atlético precisa se proteger, acho que o Atlético precisa saber demais como anular as principais peças do Inter. Como anular a profundidade que o Yuri Alberto oferece. Acho que o Pedro Henrique tem que grudar no Yuri Alberto. Saber jogar pelos lados. Saber jogar pelos lados. Porque o meio do Inter é muito congestionado. Você tem o Yuri Alberto pressionando. Aí você tem uma linha de quatro jogadores ali com o Praxedes, com o Edenilson, com o Patrick, com o Caio Vidal. Aí se você passar dessa segunda linha, você vai ter um Dourado, que é um grande marcador. Então até você chegar na primeira linha lá dos caras, que é uma zaga muito boa também. Acho que deve ser com o Wester ou o Cachimbeiro, a zaga. Você vai ter que, porra, lutar muito. E até essa bola chegar lá é complicado. É difícil. Então o Atlético precisa usar o desafogo pelas laterais. A gente deve ter a volta do Jonathan, né? Já que o Kelo tá suspenso. Então usar muito o Abner ali. Eu não sei quem deve jogar. Se o Carlos Eduardo vai ser liberado ou não. Vai ser importantíssimo o Carlos Eduardo. Meu Deus do céu. Tentar marcar muito bem os pontos dos caras. Patrick por um lado. Caio Vidal pelo outro. Imagino que seja isso. Sabe? Tomar muito cuidado com o Edenilson infiltrando. Porque no final das contas, o Inter joga no 4-1, 4-1. Mas o meio campo ali, que ele fica mesmo no meio campo, para o Dourado e muitas vezes o Praxedes e o Edenilson belezando. Porque os caras vão com 4 atacantes. É o Edenilson atacando a área. É o Patrick atacando a área. Então o Atlético precisa estar muito ligado. A gente vai precisar de uma boa partida do Richard. Assim como o Richard jogou contra o Ceará. E foi muito bem anulando o Vino. Só que o Inter não tem esse cara cerebral, né? O Inter é o meio campo mais solto de vários construtores de marcação. Edenilson, Praxedes e tudo mais. Então a nossa última linha tem que estar muito ligada. Muito ligada mesmo. Eu escalaria 3 a guia. Meteria o Zé Ivaldo. Me dane-se. Sabe? De outro ponto. A gente já falou muito do ataque do Inter. Pra gente construir alguma coisa, cara. E a gente sabe que o Atlético tem uma dificuldade imensa de ficar com a bola no ataque. Eu cogitaria 2 atacantes. Eu cogitaria certamente 2 atacantes. Por quê? É porque o Atlético vai precisar de espaço. A gente sabe que o Inter é um time bem compacto. A gente tá falando aqui de 2 linhas de 4. O Dourado cobrindo a 100 em linha. Então pensando em 2 atacantes. Eu quero cada vez mais afastar a linha de zaga do meio campo. E isso eu imagino que, por exemplo, Kaiser e Bissoli poderiam dar um pouquinho mais de afundamento assim pra defesa. Sempre tentando entrar na área. Liberaria os laterais. Eu sei se o Jonathan consegue fazer esse corredor. Mas espero que o Carlos Eduardo possa jogar. Então liberaria a Águila de um lado, o cara que o outro. Não deixaria o Nicão ali como articulador, como o homem da segunda bola. E da mesma maneira que os caras atacam com 4 homens, a gente vai começar a atacar com 4 homens. Porque se você pegar o segundo gol do Fortaleza contra o Inter, foi mais ou menos assim. O Fortaleza teve uma presença ofensiva ali. A bola sobrou. O cara pegou de primeira. Na segunda bola. O Atlético precisa ficar muito preocupado em conseguir explorar essa segunda bola do Inter. Aquele chute ali da entrada da área. Precisa ficar muito preocupado em conseguir explorar essa segunda bola do Inter. Porque se conseguir, vai ter uma vantagem do Cassidy. Porque o Inter cede espaço por ali. Cede espaço por ali. Acaba que, da mesma maneira que o Dourado ajuda a fazer essa ligação de meio campo e defesa, É um cara que às vezes fica sobrecarregado. E o Nicão finaliza bem. Então, pra resumir assim, o que eu faria pra ganhar do Inter, né? Eu tentaria me proteger da melhor maneira possível. Tentaria me proteger da melhor maneira possível. Sabendo que minha última linha vai ser atacada por vários homens. Cogitaria, sim, três alheiros. Não acho um absurdo jogar com três alheiros. Longe disso. Os pontos do Inter com o Patrick e o Caio Vidal não jogam tão abertos. Mas por que eles não jogam tão abertos? Porque tem a passagem de Rodinei e Moisés o tempo todo. Os caras não são super técnicos, mas são super potentes fisicamente. Pra essa transição de voltar, os caras dão conta fácil. Então, acho legal a gente ter essa marcação redobrada. Se não for por ponta e lateral, seja por lateral e volante. Seja por lateral e um zagueiro. Sabe? Porque apesar do Thiago Mileno e Pedro Henrique serem dois zagueiraços que protegem muito bem a área, o Urielberto é muito veloz. O cara é muito veloz. E lá na frente eu tentaria os dois atacantes. Tentaria os dois atacantes com o Nicão ali por trás, sendo o articulador. E liberdade pros laterais. Sei que o BroGro não é um cara absurdo fisicamente, por isso espero o Carlos Eduardo jogando. Pra trazer o BroGro pro meio e dar o corredor pro Cadu. Sabe? Dar o corredor pro Cadu. Ah, o Vitinho pode jogar de ala? Esquece o Vitinho, cara. Tá mal fisicamente. Tá mal fisicamente. Mas vai ser um jogo muito difícil. Vai ser um jogo de xadrez, porque novamente são times parecidos, cara. Os que estão aqui. Novamente são times bem semelhantes. Mas a gente vai precisar ser tão inteligente como foi contra o Ceará. E contra o Ceará, a gente só ganhou quando entrou o Zé Ibaldo na zaga e quando o Bissoli entrou. Sabe? Porque a ideia do Bissoli é eu tirar o conforto da dupla de zaga. Se tiver um atacante pra dois zagueiros, vai ser engolido. Mas se tiver dois atacantes pra dois zagueiros, em algum momento um vai sair, o outro vai acompanhar, vai abrir um espaço. Aí você vai lá e explora. Aí você vai ter que ser... o seu Léo Cittadini, na sua melhor forma, aproveitando, lendo muito bem os espaços. O Senhor Nicão, lendo muito bem os espaços. Eu quero essa movimentação do Bissoli pra tirar a zaga do Mítico de uma possível zona de conforto, sabe? Acho que vai ser um jogo muito legal pra gente ter um Abner constitutivo, assim como foi pro Ceará, criando chances, criando oportunidades, explorando aquele corredor que ele faz muito bem. Não tô falando corredor de linha de fundo, mas o Abner costuma dar passes ali pra entrada da área, que são excelentes. E vai ser um jogo muito difícil, rapaziada. Falei pra caramba, não trouxe campinho, porque eu quero que vocês me ouçam e comecem a se ambientar também com os termos que eu falo, comecem a visualizar, sabe? Porque com campinho fica uma parada muito engessada. O jogo não é campinho. O jogo é de muita movimentação, e esse vai ser muito. Vai ser um jogo de transição louca. E já tô começando aqui minha pressa por causa do Zé Eduardo de jogar, cara. Vai ser muito relevante. A presença desse cara é muito relevante. Beleza? Tamo junto, Anach, rapaziada. E aí E aí E aí Obrigado.